Finalmente eu vou cobrir essa tatuagem. Pera, por quê? Como? Comecemos pelo começo. Eu não ia fazer nada. O Felipe foi lá terminar algumas tatuas dele. Fiquei olhando pro meu braço essa tatuagem que eu fiz há sete anos atrás. Famoso barato sai caro. Imagina, três tatuagens por 150 reais. Óbvio que ia dar errado. Eu cheguei a fazer seis sessões de laser. E dói muito. E só clareou, não resolveu o problema. Então bora tentar cobrir, não é mesmo? Internet, várias ideias, várias referências. Mas eu queria algo com significado. E daí eu esbarrei na história de Enso Tree. Que é basicamente uma estrutura circular e que termina numa árvore. Sobre ciclos e a importância de ciclos. E também uma conexão com sabedoria e força interna. Pra aí sim poder florescer. Um ótimo lembrete pra ficar na pele, né? Bora tatuar essa árvore. Com certeza ficou melhor do que eu tinha imaginado. E aquela tatu sumiu. Gente, eu amei tanto que eu me empolguei e falei. Ah, quer saber? Eu vou fazer uma outra tatuagem. Oh my God, você vai ficar toda fechadora. Essa não deu pra gravar porque eu tive que tirar a roupa pra fazer. Mas eu já mostro pra vocês. Agora sim vocês vão conseguir ver a segunda tatu, ó. Tentei pegar um top pra mostrar melhor. Mas agora sim, ó. Ó lá. Eu acho que essa é a minha única tatu que é só por ser bonito, né amor? É. Todo resto tem significado. E tudo bem também. E tudo bem também. Vocês querem saber o significado de todas as minhas tatuagens?